Trago para vocês aqui um tema que a gente não pode deixar de lado na cobertura de educação esse ano, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todos os anos o Enem movimenta milhões de pessoas em todo o país, mas 2020, 2021 especificamente, esse exame ganha outra dimensão. Ele foi realizado no meio da pandemia, depois de adiamento, diversos movimentos contrários à realização. O Enem que era para ter sido realizado no final do ano passado, 2020, acabou passando para janeiro de 2021. E com isso a gente tem uma discrepância muito grande na formação dos estudantes, especialmente aqueles estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. Muitos ficaram completamente sem aula no ano de 2020. Algumas redes de ensino acabaram retomando as aulas presenciais já no final do ano, para ver se conseguia dar algum conteúdo para esses estudantes fazerem as provas. Mas mesmo assim a gente teve uma discrepância de formação muito grande em todo o país. A gente vai observar isso nos resultados das provas, que deve ser divulgado nos próximos meses. Além disso, a gente tem já previsto um exame para 2021, que, segundo ano, o INEP, responsável pelo exame, ele deve ocorrer no final de 2021. Então, a gente vai ter duas edições do Enem concentradas no mesmo ano. Isso impacta também os programas que vão usar essas notas. A gente já teve o anúncio do ProUni e do FIES, do primeiro semestre de 2020, que vão usar o Enem de 2019. Então, os estudantes que fizeram agora o Enem em janeiro não vão participar dessa edição no primeiro semestre. Então, como é que vai ficar o uso dessas notas também, né? Para esses estudantes que foram, se expuseram, fizeram as provas em meio à pandemia. São vários aspectos aí sobre o Enem que a gente precisa ficar de olho. Também uma postura política, né? Porque isso fica muito claro como o governo conduz as políticas de acesso ao ensino superior ou o que está sendo olhado nesse período. É bastante importante que nós, jornalistas de educação, estejamos atentos a todas essas variáveis na cobertura desse exame.